Olá, meu nome é Manuel Samir, eu sou bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências e Empreendedorismo, a FASSEMP. Vem trazer ao conhecimento de todos o meu trabalho de conclusão de curso, no qual apliquei a metodologia de planejamento estratégico já intitulada de Balancetes Core Card, que é conhecida no mundo inteiro como uma das ferramentas mais utilizadas pelas empresas de sucesso e que aos poucos vem sendo disseminada no país. Essa metodologia, ela contribui para o crescimento e desenvolvimento das organizações e ela é um diferencial competitivo muito grande para as organizações que buscam melhorar a sua visão, a sua visão, a sua missão, os seus valores e alcançar objetivos e metas, tanto financeiros como não financeiros, que essa metodologia também aborda. Ela parte a partir de princípios e de perspectivas financeiras, de clientes, de processos internos e de aprendizado e crescimento, todas ligadas a partir de uma relação de causa e efeito, onde cada ser humano, cada colaborador da organização tem um papel muito importante no alcance das métodos, no objetivo e faz a diferença em todo o planejamento da organização. Essa pesquisa iniciou-se a partir de um estudo bibliográfico, uma pesquisa qualitativa, onde a partir de análise de documentos foi possível descrever a metodologia e fazer a aplicação em uma empresa real, em um posto de combustíveis. O objetivo é trazer à luz essa metodologia, trazer à luz a ideia dessa metodologia para uma empresa de pequeno porte, mostrando que é possível ser aplicada e também que ela traz bons resultados a médio e longo prazo. Foi possível aplicar em um posto de combustível a metodologia já estudada e já pesquisada e aplicar no posto de combustíveis, envolvendo todos os colaboradores, fazendo ferramentas, fazendo ações que viabilizassem o crescimento financeiro, que é a principal perspectiva da empresa, que a empresa busca principalmente o financeiro. Contudo, essa perspectiva traz a ideia de que os clientes são importantes, as pessoas são importantes, os processos internos são importantes para o alcance dos objetivos da organização. E foi evidente no posto de combustíveis de que essa metodologia aplicada nos processos desenvolvidos no posto trazia e trouxe bons resultados para a organização, para o crescimento e desenvolvimento da organização em si e também profissional, pois capacita os profissionais a serem melhores para os clientes, melhores para a empresa e consequentemente são profissionais qualificados no mercado. Para mim, como estudante, essa metodologia foi muito importante, pois foi pesquisada, estudada e evidenciou-se que ela é uma metodologia que deve ser estudada por mais estudantes, deve ser aplicada por mais empresas e por mais profissionais, pois ela constitui uma forma, um planejamento estratégico muito eficaz para as organizações aplicarem e alcançar os seus objetivos, galgar algo melhor e algo maior da organização. Foi muito bom para mim, como profissional, pesquisar e como estudante também pesquisar e acredito que divulgar esse material vai possibilitar que outros estudantes venham a pesquisar também. Muito obrigado.